Goblin Slayer, o anime pra aquele fãzaço de RPG clássico de mesa, sei lá que eu vou falar nele agora. Fala galera, eu vou deputado com mais um vídeo pra vocês de toquinha aqui, ó, gostou da minha toquinha? Alá mendigo, um feio pra caralho. Hoje eu vou trazer um resuminho aí do primeiro episódio de Goblin Slayer que estreou lá na Crunchyroll. Não estou recebendo pra falar que na Crunchyroll eu tô perguntando pelo menos uma camisa aí de brinde. Esse anime é muito legal, eu gostei bastante. Provavelmente a melhor adaptação de animes baseado em RPGs de mesa, pode se considerar aí talvez o Dungeons & Dragons dos animes. Com uma temática bem diferente, uma temática mais pesada, é um seinen, mas mesmo assim um anime muito interessante. Eu estou acompanhando o mangá, já estou um pouquinho avançado, mesmo assim vamos dar um confere como ficou a parte de animação de Goblin Slayer. Então o anime começa ali meio incógnito, é uma garota numa caverna escura, tudo em preto e branco, com uma mancha de sangue, uma flecha no seu braço. E vemos o caminhar do lendário Goblin Slayer que lembra bastante as armaduras clássicas de Dark Souls. Quem jogou Dark Souls na hora já vai matar, puta essa armadura é igualzinha de Dark Souls. E após essa pequena cena, voltamos um pouquinho no tempo na guilda dos heróis, onde aparece uma jovem sacerdotisa que acabou de se formar e quer se tornar uma heroína. E ela vai se alistar na guilda para tentar conseguir novas aventuras. E tudo dá a entender ali que o anime de Goblin Slayer é mais um anime de RPG, até pela arte, a arte engana bastante, não tem muito a ver com o Sane. Apesar que no mangá tem um detalhamento muito legal, vale muito a pena. Mas no anime você se fala, deve ser uma variação de Sword Art Online, mas então engana. E essa garota vai lá fazer a inscrição e é explicado que nessa guilda existem 10 colocações de heróis. Que vai desde o Porcelana, que é o que ela acabou de entrar, que é o mais fraco, até o Prata, que seria o herói mais forte. E ela recebe uma plaquetinha, que essa plaquetinha é para identificar caso aconteça alguma coisa e claro, para mostrar o nível de herói dela. E nesse momento, chegam outros heróis que também são do nível Porcelana, o nível mais fraco, que é um guerreiro, uma monge, que muita gente não sabe que existe essa classe nos RPGs. Que é alguém que luta somente com as mãos. E uma maga. Convidam ela para uma pequena aventura, uma aventura simples e fácil. Aonde vão matar alguns Goblins, afinal, o que são Goblins? Goblins são aqueles bichinhos feios, verdes, nojentos, que você pode acabar com eles dando um pequeno chute. Então, vamos acabar com alguns Goblins para a gente subir no ranking, sair do Porcelana para o próximo passo. E assim ficar mais famoso, ganhar dinheiro, comprar poções e equipamentos. O interessante desse grupo, galera, é exatamente igual quando você começa a jogar RPG de mesa. Quando você não tem experiência em abordar e você pega um mestre. Inclusive, eu vou chegar nessa parte do mestre aqui, do anime de Goblins Lair. Mas como você tem um mestre ali que é meio maldoso e você é aquele cara impossível, né? Não, eu vou trespassar, eu vou matar todo mundo. Você só se lasca. Com esse grupo é a mesma coisa. A falta de inexperiência vai custar muito caro para eles. Eles estão super confiantes que derrotar Goblins é a coisa mais fácil do mundo. E esse primeiro episódio é bem interessante porque ele é um choque, né? Quem não assistiu ainda ou quem não olhou nada de Goblins Lair, vai cair nessa de a arte enganar bastante e vai ter um choque com os acontecimentos. Umas coisas um pouco mais pesadas, mas é isso que um seinen é. E é isso que um mundo de fantasia é também na realidade. Ou você acha que tem que morrer e virar purpurina, né? Vira uma fumacinha e renasce ali. Não, é isso que acontece. E eles entram nessa caverna achando que Goblins são como crianças, são burros e fracos e que facilmente serão derrotados. Inclusive o espadachim é o mais confiante, né? Da galera. Ele inclusive vai brandir a sua espada e a sua espada bate no teto da caverna que eles entraram. Isso vai ser muito importante um pouco mais à frente, né? Ele bater essa espada no teto vai custar bem caro para ele. E eles continuam e não se atentam aos detalhes da caverna porque os Goblins são mais espertos do que se imagina. Apesar de serem sim burros, eles têm um instinto de defesa, de sobrevivência, de adaptação muito superior ao humano. Então uma pessoa que entra desprevenida e uma toca de Goblins vai acontecer o que aconteceu nesse episódio. Por isso que eu falo, se for jogar RPG, cuidado com os Goblins. Eles podem acabar com você. E o ímpeto dos jovens, né? De tentar resolver logo, acaba separando o grupo. Mesmo que uma pequena distância, o espadachim e a monge correm mais à frente ficando. A nossa sacerdotisa, uma das nossas protagonistas, é a nossa maga um pouco mais atrás. A maga, né? Ela quer apressar, anda logo, vamos encontrar com eles. Porém, a sacerdotisa escuta um som vindo de trás deles. E a maga, né? Diz, mas não tem como porque a gente veio direto da entrada. E não tem, né? Por onde eles virem, não tem como. E geralmente os Goblins não saem ao sol. Então não tem como eles aparecerem. Mas, eis que atrás delas, surgem sim vários Goblins armados e sedentos por sangue. E claro, algo mais. A maga tenta combater esses Goblins, enquanto a nossa sacerdotisa tenta ficar de backup ali. Com magias de cura e magia de luz, que são limitadas. Ela pode fazer apenas três, porque ela é uma iniciante também nessa parte das magias de cura. E a maga, ela consegue conjurar uma Fireball, uma bola de fogo, a clássica mágica. Dos magos, dos bruxos, conseguindo derrotar. Ela fica mega feliz, só que tem um problema. Um grande problema, pra quem conhece a classe dos magos. Eles demoram pra conseguir castar, vamos falar castar as magias. Eles demoram um tempo até conjurar essa magia pra derrotar os inimigos. E com isso ela foi facilmente sobrepujada pelos Goblins que a derrubaram. E com isso, conseguiram apunhalar a nossa jovem maga. Nesse momento chega também a monja, né? A monja, não é a monga, hein? A monja e o espadachim voltam pra tentar salvar a amiga bruxa pra combater os pequenos Goblins. Nossa sacerdotisa tenta fazer uma magia de cura ali pra tentar estancar o sangramento e salvar a bruxa. Mas o que sucede talvez é uma das cenas mais chocantes dos animes aí do ano de 2018. Lembre-se que eu falei um pouquinho antes do nosso espadachim tentando brandir a sua espada e batendo ela no teto. Pois bem, a sua espada era muito longa para adentrar aquela caverna. Falta de preparação, falta de experiência. Ao combater os Goblins, acontece a mesma coisa. Sua espada bate no teto, resvala e voa de sua mão. Ele acaba ficando desarmado. E o que acontece é que os Goblins praticamente esquartejam o nosso espadachim. Sim, é um seiren. Lembre-se disso. Nossa monja tenta combater também os Goblins. Tenta parar, tenta salvar o nosso espadachim enquanto dá um backup pra nossa sacerdotisa curar a maga. Porém, ela é impedida por um hobby Goblin. Pra quem não conhece, é um Goblin um pouco maior. Média geralmente é em torno de 1,50m. E é bem mais poderoso, bem mais forte do que um Goblin. E ela é impedida de desferir dos seus golpes com as mãos e com os pés. E na sequência temos uma cena talvez até um pouco chocante. Por isso que eu falo que às vezes a arte não combina um pouco. A garota acaba tendo todas as suas roupas rasgadas. Isso não é uma coisa meio forçada, nem desnecessária, um eti, nem nada. Ela acaba sendo estuprada pelos Goblins ali na frente. Enquanto a sacerdotisa vê a maga agonizando. E o jovem espadachim sendo esquartejado. Então ocorre essa cena de estupro. Porque os Goblins eles se reúnem justamente pra isso. Eles atacam as vilas e roubam as mulheres pra se reproduzirem. Então tem uma cena um pouquinho mais à frente que mostra bem isso. E a sacerdotisa fica totalmente de mãos atadas. Ela tenta fugir, pegar a maga ali e correr. Porém a magia dela não funciona com a maga. Ela não sabe porque não estanca aquele sangamento. E ela tenta sair fora deixando a monja lá na mão dos Goblins. Os Goblins abusando dela. E uma silhueta vem surgindo na escuridão da caverna. O nosso herói de Dark Souls, de Demon's Souls, vem caminhando. Ele é o Goblin Slayer. E é um personagem bem interessante. Um personagem que não fala muito. Mas é um personagem com um nível bem avançado na questão de Goblins. Por isso seu nome Goblin Slayer. E ele acaba salvando a sacerdotisa ali. Impedindo que alguns Goblins acertassem ela, alcançassem ela. E ele dá uma pequena poção pra ela se curar. Porque ela tomou uma flechada no ombro. Aquela pequena cena do começo onde mostra ela com a flecha no ombro. E ela pede, não dê pra mim, dê salve a minha amiga maga. Eu tô tentando fazer magia e não consigo. E aí ele fala, ela não tem salvação porque ela foi envenenada. No mangá, se eu não me engano, fala que eles passam nas facas e coisas. Passam fezes pra envenenar as armas. Então por isso que a garota tá envenenada e não vai conseguir salvar ela. Então é uma cena bem triste, né? Porque o Goblin Slayer acaba tendo que matar a jovem maga. Porque ela tá sofrendo muito. Então é um anime que tem uma carga bem pesada logo no primeiro episódio. E ele entra pra caçar os Goblins. Cada Goblin que ele mata, ele conta. Um, dois, que a jovem fala. Eu vou com você. Eu tenho magia de cura. Ainda me sobraram duas magias de cura. Ele fala, ok. Você quer ir comigo, né? Eu sou experiente macaco da bola azul. Vamos fazer o seguinte. Você tá com um cheiro que os Goblins conseguem te rastrear através do seu cheiro. Então seu cheiro é muito característico. Cheiro de humano. A menina tinha acabado de fazer xixi na calça. Tava com medo. Falou, vamos acabar com isso. Ele virou o Goblin, abriu, tirou todas as entranhas do Goblin. E deu pra garota esfregar em todo o seu corpo pra eliminar o cheiro. E isso é uma tática muito utilizada, né? Em caças, né? Pra você eliminar o cheiro. Acontece muito. E a garota acaba fazendo isso. Mesmo a contragosta, né? Meio vomitando ali. E eles adentram pra acabar com os Goblins. O que se segue são cenas de lutas bem legais. O diferencial de Goblins é que ele é simplesmente um cara forte que mata todos os Goblins com a sua espada. Pelo contrário, vê-se claramente que são muitos Goblins pra um cara só conseguir dar conta. Então isso torna muito mais realístico. Ele não dá conta de 20 de uma vez. E ele acaba usando o sistema de armadilhas. Ele faz vários tipos de armadilhas. Ele tem vários esquemas pra conseguir caçar os Goblins. Por isso que ele é o Goblin Slayer. Ele é especialista em caça de Goblins. Ele só caça Goblins. Isso aqui, ou quem tá no miúdo, isso é uma indireta pra você. O Goblin Slayer mata Goblin. E a Dragon Slayer? Então ele consegue matar todos os Goblins. Ele consegue matar o Rob Goblin, que era aquele gigante. E tinha um Xamã Goblin, que é um Goblin que invoca magias. E aí eles conseguem salvar ali as garotas que estavam sendo abusadas. Algumas já estavam mortas. E aí acontece uma cena que fica aquele dilema, né? Aquele dilema de quem tá assistindo. Eles abrem uma pequena porta e vê jovens, crianças Goblins. Que nasceram do fruto desses estupros, né? Que eles causaram nas mulheres. Então é por isso que eles estão lá. Eles se reproduzem facilmente. E com essas crianças fazem um exército maior. E atacam mais vilas e mais vilas. E a garota fala, o que você vai fazer com esses bebês, né? E ele fala, claro que eu vou matar. Então você fica naquele dilema. Você fala, puta. E ela fala, pô, mas eles não podem se tornar Goblins bons? E aí ele dá uma rasgada no meio. Ele fala, olha, um Goblin bom, se você procurar, você pode até achar. Mas os Goblins bons não saem debaixo da Terra. Então ele acaba matando, cara, os bebês. E é uma cena assim, não mostra essas cenas. O anime pode ficar tranquilo que não tem gore, não tem nada excessivo. Mas fica bem implícito as coisas que acontecem. E você fica nesse dilema, né? Então é uma cena bem pesada. E aí ele consegue matar-se em torno de 20 e poucos Goblins. Ele consegue matar todos. E finalmente conseguem sair aí da caverna. Então a falta de inexperiência desse grupo. Daquele grupo acabou sobrando somente a nossa sacerdotisa. E a monja que ficou praticamente insana, né? Ela perdeu a sanidade ali depois de ser estuprada. E foi pro mosteiro lá. Deixou de ser uma aventureira. Porque isso acabou com ela. Lógico que acabaria com qualquer um. E a cena mostra o Goblin Slayer lá na taverna. Pegando uma próxima missão. De Goblins, lógico. Nos próximos episódios a gente vai conversar o porquê que ele só mata Goblins. Mas esse aqui é um resumo do primeiro. Eu achei muito legal esse episódio. Ficou bem desenhado. Muito bom. Vale muito a pena você assistir. E a garota chegando, né? Com uma recomendação dele. Fala, olha, eu comprei uma cota de malha, né? Que é aquelas argolinhas. Uma camisa cheia de argolas. Pra evitar tomar faca. Então ela tá começando a se preparar e aprendendo um pouco mais. Como é caçar Goblins. Galera, Goblins Slayer tá muito legal. Assiste. Vou tentar acompanhar todos os episódios. Vamos ver quantos episódios vão ter. Eu estou lendo o mangá. É muito bom. É um prato cheio de referências. Pra quem gosta de RPG de mesa. Esse é o melhor anime de adaptação de RPG do momento, tá? A maioria hoje tá saturada. Tô saturada de ver animes baseados em MMOs. Sword. Toda hora que eu entro no Crunchyroll lá. Ah, fulano de tal morre e vira um slime. Ah, fulano de tal morre e vira um Lorde das Trevas. Ah, fulano de tal morre e vira um Mega Herói. Só tem esse tipo de anime. Então Goblins Slayer tem esse diferencial. E o melhor de tudo é um Sane. Ou seja, é uma história sem filtro com um tema bem mais pesado. Então vai ter cenas estilo Berserk, né? Como podemos chamar assim. Mas voltado para o mundo. De fantasia. Do RPG de mesa. Ok? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, manda o like. Compartilha. Chama os amigos aqui para o canal. Valeu, galera. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.